25 anos de carreira e muita história para contar. Esta é a esplendor do bairro Francisco Coelho, o Cabelo Seco. A segunda junina mais antiga de Marabá, aquela que este ano levou para a arena uma espécie de linha do tempo sobre o sertão nordestino. A junina que começou como uma brincadeira de amigos que amavam a festa de São João, percorre por diferentes lugares, participando de grandes concursos. Inclusive hoje à noite a minha rainha G, Kate Oeiras, estará representando Marabá no nacional de juninas, de rainhas, reis e noivos, aqui em Canandos Carajás. E quando o assunto é a disputa a nível nacional, o mesmo não para por aqui. Cerca de 30 pares se preparam para o concurso que acontece em Palmas, no Tocantins, com juninas de diferentes lugares do país. O grupo nacional sempre é uma das maiores, afinal é um concurso onde tem várias representantes do Brasil inteiro. A gente tem quadrilhas com nomes muito grandiosos e a gente que é uma quadrilha saindo aqui das raízes de Marabá, a gente abrange as pessoas de baixa renda. Disputar um concurso desse nível para a gente é muito desafiador. A gente vai sair de Marabá no dia 28 e a gente dança, nós somos a sexta junina da noite do sábado no dia 29, 29 de julho. Mas apesar da força de vontade de vocês, aí precisa de um patrocínio, né? O motivo da matéria também é esse? Sim, toda a parte do espetáculo em si, o custo é bem grande, né? Cada ano a gente gasta em torno de 80 mil, mais ou menos, entre 60 e 80 mil. A prefeitura dá uma ajuda para a gente, mas não é suficiente porque a gente precisa correr atrás de patrocínio, pessoas que consigam apoiar a cultura, que gostam da cultura, e a gente tem como projeto essa viagem de Palmas levar dois ônibus, né? Porém, devido aos gastos que nós já tivemos até o final desse mês que se findou, a gente ainda tem um custo de mais ou menos uns 20 mil reais em relação ao ônibus, né? Então é um custo que, para a gente que passou o mês inteiro, né? O mês de maio e junho, né? E às vezes se entra em julho, igual a gente está esse ano, cada fim de semana a gente gasta um valor que a gente, infelizmente, a gente não tem, né? Chegar num concurso desse e se deparar na situação que a gente possivelmente não possa ir, é muito frustrante. Então, a gente pede o apoio daquelas pessoas que gostam, que amam a cultura, que amam o São João, que gostam de ver as quadrilhas na Arena da Z30, né? O concurso municipal de Marabá, que amam a cultura em si como um todo, né? Que nos ajudem a levar o nome de Marabá e o nome da Junina Esplendor representar Marabá e o nosso estado num concurso grandioso como o Palmas. Para os interessados em contribuir com a Junina, Leonardo, deixa o recado. Aqueles que tocarem, né? Que realmente queiram ajudar a Junina a levar o nome de Marabá e a quadrilha e se representar o nosso estado no concurso de Palmas, né? A gente fica à disposição, tá? Nosso contato é o 992-28-2009. Esse também é o WhatsApp, é só se identificar e a gente recebe e possivelmente, né? A gente analisa, vê a questão de levar também como patrocinador e fazer uma divulgação dentro do concurso, caso seja possível. Ok.